Pessoal, tudo bem? Obrigado por comparecer aqui ao nosso painel. E como é que está com o disparo aí para vocês nesse segundo dia? Estão gostando? Sim? Não? A ideia nossa aqui vai ser bem interativa, é mais uma questão de talk mesmo, com perguntas. Então eu espero que vocês participem bem da nossa conversa. É um assunto interessante, principalmente quem está querendo migrar de área. Surgem várias dúvidas e a gente tentou abordar essas dúvidas e eu acredito que vocês vão aproveitar bastante. Então quem participar aí também tem algumas premiações, eu estou com alguns adesivos aqui do Data Hacker, a gente vai falar um pouquinho mais sobre essa comunidade, mas já fica esperto que vocês vão ganhar algumas premiações. Então, só agradecendo a Campus, agradecendo a Python Cerrado pelo nosso painel. Hoje nós estamos aqui com dois profissionais, muito bons nas áreas que atuam. Quero agradecer ao Diego Castro, que é professor lá no IFPO, pesquisador na área de mineração de dados e desenvolvedor de jogos com inteligência artificial. Então, ele tem alguns workshops aqui também, então depois vocês procuram lá e tal, área bem interessante. Agradecer também ao Otávio Calaça, por estar aqui com a gente nesse talco. O Otávio eu acho que a maioria de vocês já conhece, é bem conhecido aqui na região, mas ele é professor da UFG, professor do IFG, pesquisador lá na Deep Learning Brasil, na verdade ele é um dos fundadores do grupo e pai de gêmeos. Então, a gente sabe que não é fácil, pelo menos eu tenho um e não é fácil. Sempre quando eu penso em duplicar o trabalho que eu tenho, eu sempre venho na mente como o Otávio consegue, mas ele consegue. E me apresentando, sou o Marlisson Santana, também sou pesquisador lá no Deep Learning Brasil, que é um grupo de pesquisa aqui na UFG, mas a gente tem trabalhos, vamos dizer, até internacionais mesmo. Sou o Community Manager do Data Hacker, então por isso que eu estou com vários adesivos aqui, que vocês podem me chamar depois para a gente conversar um pouco mais. E também sou o CDO da Ciquante, que é uma empresa de consultoria na área de Big Data e Machine Learning. Então também atuo em projetos de Data Science, de IA, dentro das empresas como consultor. Então, para a gente conversar, o que é Data Science? Vamos, pelo menos, a gente colocar dentro de uma caixa para a gente começar a entender. Vocês estão escutando bem? Para a gente começar a entender, aí do fundo está bom agora? Então, o primeiro questionamento aqui é o que é de fato Data Science, e, principalmente, por que a gente está conversando sobre Data Science? É isso que a gente que é de fora da área acaba não entendendo, porque a área cresceu tão rapidamente e está nessa proporção. Então, vamos lá, Otávio. Na sua definição mesmo e o que você tem visto, vamos botar Data Science dentro dessa caixinha. O que é Data Science, assim, na sua visão? Bom, pessoal, boa tarde. Obrigado por ter vindo. Vamos começar, então, falando sobre Data Science. Eu acredito que Data Science é um termo que está muito em voga. Então, tem muitas pessoas que estão fazendo análise de dados, estatística. Vocês estão conseguindo ouvir aí no fundo? Está beleza? Não? E agora? Agora está melhor? Ah, valeu. Bom, estava falando que tem muita gente fazendo... Muita gente fazendo estatística, fazendo análise de dados simples, e dizendo que é Data Science, às vezes até dizendo que é inteligência artificial. Então, o primeiro aspecto que a gente tem que levantar é o que é Data Science. Como é que a gente sabe que a gente está fazendo Data Science? E essa área do conhecimento, ela envolve diversas outras. Ela envolve estatística, ela envolve computação, ela envolve matemática, e até mesmo a área do negócio em si. Se eu quero fazer Data Science na medicina, eu preciso de conhecer um pouco de medicina para conseguir analisar os dados daquela área. Se eu quero fazer análise de crédito, outra área que eu preciso de conhecer um pouco. Então, Data Science é a ciência de dados. Ou seja, é quando você coloca ciência na análise que a gente está fazendo com os dados. Então, não é simplesmente uma análise de dados superficial. E aí, Diego, o que você acha? Na verdade, eu queria perguntar à comunidade se vocês sabem ou conhecem, porque a gente escuta vários termos. Mineração de dados, Machine Learning, Inteligência Artificial, aí, mais recente, Data Science. Alguém aqui saberia definir a real diferença entre esses termos que eu falei aqui agora para vocês? Alguém aqui, para ganhar uns adesivos bacanas aqui, gostaria de falar? Mineração de dados, Machine Learning, o Data Science é o que a gente está falando, e Inteligência Artificial. Eu acho assim que a Data Science é a área de estudo maior, da ciência e tal, de como você analisa esses dados, como você obteve esses dados, como você trata esses dados. Agora, Machine Learning, né? Eu lembro que Machine Learning é uma área da Inteligência Artificial que você vê o aprendizado de máquina, que é a tradução, né? Que aí você estuda como é que... Eu não sei, assim, mas eu acho que é como é que o programa adquire esse conhecimento, né? Os métodos estatísticos e tal, né? E agora... Mineração de dados, eu acho que é mais a prática que isso, né? Eu acho, né? Pelo nome de... Pela parte de mineração, né? Obtenção dos dados. Não, realmente, há até uma certa intersecção em alguns desses conceitos, e um pouco difícil de definir, porque depende do contexto, mas a gente visualiza como o próprio Data Science ser a área maior, em que você aplica, por exemplo, mineração de dados, em que você utiliza de Machine Learning para resolver o problema dentro do Data Science. Então, você tem realmente áreas de estudo que são diferentes entre si, né? Data Science e o Data Science, que é o profissional, ele utiliza dessas técnicas, primeiro, para pegar do dado original e gerar insights, ou gerar ideias, ou responder perguntas do negócio. Então, se você sai do seu dado bruto, faz uma análise, gera alguma inferência, gera alguma resposta, algum insight para o negócio, e usando métodos científicos, a gente vai falar um pouquinho mais sobre esses métodos, isso é Data Science. Dentro disso, você usou Machine Learning? Ok. Dentro disso, você usou Estatística? Ok. Dentro disso, você usou Mineração de Dados? Ok. Deu para fazer essa diferença? Basicamente, gente, existe muita discussão na comunidade científica mesmo dessas definições. Algumas delas são bem claras, mas, por exemplo, Mineração de Dados. Mineração de Dados sempre está voltada, vinculada a um contexto. Não necessariamente envolve um contexto de negócio. Por exemplo, nós temos Education Data Mining, Mineração de Dados voltada para a educação. Não necessariamente precisa ter negócio no meio, conhecimento do negócio. Exige conhecimento da questão da educação, mais a mineração de dados. Então, agora ficou bom. Então, a mineração de dados na aplicação... Não tem que falar longe. Baixar só um pouquinho. A mineração de dados na... Tem que baixar um pouquinho. Pronto. A mineração... Não. Estão censurando. Pronto. Teste. Pronto. A mineração de dados, ela sempre está vinculada ao contexto. Nós temos também, olha, Graph Data Mining, que é mineração de dados voltada a grafos. Nós temos mineração de dados voltada para mídias, como vídeo, como vídeo, vídeos, áudios. Então, nós temos esses contextos. Então, ligado a tudo isso e voltado ao negócio, a gente constrói o Data Science, que é um processo que nós vamos ver que ainda está se construindo, né? Está em andamento, uma velocidade muito grande. Esse gráfico que vocês estão vendo é justamente a popularidade do termo Data Science no Brasil e no mundo. Quando eu estudei esse tema, uns anos atrás, nem existia, de fato, a palavra Data Science. A gente só falava que a gente era ou estatístico ou simplesmente eu consigo gerar modelos matemáticos para resolver problemas. Hoje, tudo está dentro de Data Science. Então, o termo em si, ele cresceu bastante e nisso a gente começa a pensar sobre possíveis bolhas da profissão. E, assim, é bem perceptível o crescimento nos últimos anos. E a pergunta é qual o cenário que propiciou isso, de fato? Por que, de fato, a gente está conversando muito de Data Science? Porque, se falar de análise de dados e estatística, são ciências antigas. Quem for mais velho aqui, com certeza já gerou um relatório com algum dado estatístico da sua base de dados. Isso era Data Science? Em algumas definições, não. Mas, então, o que é que mudou, de fato? Qual a diferença desse cenário? Bom, opa! Bom, pessoal, é... Uma outra... Uma outra coisa que a gente tem que observar é que todas as novas tecnologias, elas passam por uma bolha de popularização. Por exemplo, a web. Houve um tempo que todo mundo queria desenvolver um site web, teve aquela bolha histórica, aí depois aplicativos mobile. Todo mundo queria desenvolver um aplicativo mobile. A bolha nossa atual é o Data Science. Todo mundo quer... Ou então, inteligência artificial, né? Todo mundo quer colocar inteligência artificial no negócio. Então, esse crescimento aqui, ele pode estar apontando para isso, para uma bolha que pode estourar a qualquer momento. E esse assunto, ele pode deixar de ser tão interessante assim. E aí, é nesse momento que a gente vê quem são os verdadeiros cientistas, que são aqueles que continuam no assunto. Continuam desenvolvendo produtos e soluções naquela tecnologia. O que é que você acha, Diego? Se a gente realmente observar, acredito que aqui o público é de desenvolvedor, a gente entende que realmente teve essas bolhas, né? Tem fatos históricos registrados e que hoje já começou até a sair vários livros, né? Aprenda Data Science em 21 dias, né? Tipo aquele estilo. Aprenda Python em 21 dias, aprenda Java em 21 dias, né? Aí você fica. Tem Data Science para... No inglês é para idiotas, né? Mas... É, o For Dumps, né? Data Science for Dumps. Aí a gente fica pensando, ué, Data Science é tão fácil assim que qualquer pessoa pode aprender? É uma pergunta que eu trago para a gente parar para pensar. Se Data Science envolve negócio, envolve a ciência, a pesquisa, dá para aprender isso realmente em 21 dias, né? Eu trago assim meio que como um questionamento, né? Nesse sentido para a gente parar para pensar, né? Eu coloco mais alguns pontos que assim, do próprio cenário que a gente está vivendo, é que nunca se teve tanto dado coletado. Nunca se teve tanto dado armazenado de fato como a gente tem hoje. Por vários motivos. Um era justamente o preço. Hoje é muito barato você armazenar dado. Então, hoje é fácil você simplesmente coletar tudo. Ah, eu não vou usar? Tudo bem, eu coleto, deixo guardado, depois eu vejo o que eu faço com esse dado. Alguns anos atrás, era custoso você deixar isso armazenado. Então, coletava-se apenas o que era transacional de fato. Então, esse arcabouço de informação que a gente só começa a ter de fato agora, só nisso aqui a gente está gerando mais dados do que, cara, nossos antepassados todos. Só um evento desse, o quanto gera de dado social, mídia, gravado. Então, tudo isso é o combustível para a ciência de dados. E é um desses fatores que fazem que a área tenha esse crescimento. Eu não teria medo da bolha de fato. Na minha visão, a gente está, sim, dentro de uma bolha. Mas eu não teria medo, porque falar sobre dados e botar inteligência artificial nesse meio, etc., isso não vai mudar. A bolha vai acontecer, vai estourar. Algumas empresas que dizem usar data science, que dizem usar inteligência artificial, vão perder nessa bolha. Mas, de fato, o que ficar depois é o que vai se manter durante muito tempo. Porque não tem meio como voltar a digitalização. Eu nunca vi ninguém se digitalizar, um processo se digitalizar, depois ele, opa, volta, para de coletar, vamos voltar para o papel. Então, esse é um processo real que a gente está vivendo e vai acontecer. Então, assim, vocês querem começar a estudar data science? Não tenha medo. Só entenda que, assim, a gente realmente está no processo de bolha e em algum momento ela vai, sim, estagnar. Esse gráfico vai chegar no platô e depois vai cair. Normal em qualquer bolha, mas sempre fica. Hoje a gente ainda tem aplicativo mobile, tem site. Então, a bolha não afetou tanto assim. Essa é uma rixa e esse é um ponto interessante, até porque a nossa palestra é Python. A gente está na comunidade de Python. Mas essa é uma briga muito interessante. E é uma das perguntas que mais me fazem quando querem começar a estudar. Devo aprender Python R para data science? Então, assim, não briguem. Não quero que ninguém caia na porrada aqui, porque a galera pega um pouco de ar com isso. Mas tem que entender alguns fatores e as diferenças. Na verdade, teve gente que tentou se batar ali. Pessoal, não sei se vocês já entraram em comunidades para aprender data science, ou procuraram. Quem já tentou aqui, porventura, entrar em um grupo, Facebook, qualquer coisa desse tipo, alguém já entrou com curiosidade para aprender data science? Alguma vez, você já encontrou esse tipo de pergunta? Python ou R? Na verdade, a pergunta que eu mais odeio quando eu entro nessas comunidades. Dá a entender que todo o data science está dependendo exclusivamente de uma ferramenta. e limita. Mas eu pergunto para vocês, e já preparo os brindes aí para a galera aí, Otávio. Vocês saberiam me dizer qual que tem melhor desempenho? Qual que é o melhor para data science? Não? Não, ninguém arrisca. Levanta a mão, por quê? Ali, ali. Levanta a mão quem acha que é Python. Levanta a mão quem acha que é R. O colega ali quer explicar. Ele quer explicar ali, ó. Exatamente. O colega está falando que vai depender. Vai depender. Então, eu vou passar aqui para o Marlon, para ele terminar a fala. Eu vou até fazer um contraponto. Eu amo Python e tal. Mas eu conheço bastante R. Tive muitas experiências com R antes de até programar em Python. Então, eu estou ali nos dois mundos. E como tem muita gente do Python aqui, eu vou ser o defensor do R, pelo menos nessa situação. Mas, assim, pelo menos de benefício e de comparativo direto, o R, ele é uma linguagem feita por estatísticos para estatísticos. E isso é uma verdade que se resume na própria linguagem. Ou seja, ela é difícil, de certa forma, a síntaxe dela é chata, porque não foram os programadores que fizeram. Mas, por outro lado, tem muita, mas muita, mas muita biblioteca de estatística. Coisas que ainda não tem no Python. Coisas que, por exemplo, se você está fazendo, de fato, análise, você não está gerando modelo, você está fazendo análise, você quer gerar uma hipótese, responder essa hipótese e esse processo. O R, ele está muito à frente do Python ainda nesse quesito. Então, pelo menos nessa visão, sem contar a parte de DataVis também. A parte de DataVis, que é geração de gráficos, de visualizações, do R para, voltado para a estatística, você precisa plotar alguns gráficos, o R, ele está realmente muito à frente ainda do Python. Embora o Python tenha muita biblioteca de DataVis. Esse é um dos benefícios que ainda não se compara tão direto. Bom, eu vou defender o Python. A grande vantagem de utilizar uma linguagem de programação de propósito final, como o Python, porque o R, a gente tem que entender que o R é uma linguagem para estatísticos. Ele não é uma linguagem para desenvolver software. Então, quando você está desenvolvendo uma solução de Data Science, você espera vender isso, você espera comercializar, você espera tornar aquela solução um produto. E aí, o que acontece? O R, você não consegue fazer isso. Com o Python, você consegue. Bom, valeu. Então, essa é uma das vantagens que a gente tem que observar quando vai escolher a linguagem. Você quer fazer um produto ou você quer só fazer a análise? Porque para fazer a análise e até mesmo para fazer visualizações, o R, eu até digo, eu concordo, o R pode ser melhor. Mas para você fazer um produto final, aquele que o seu usuário que não sabe nada de Data Science vai utilizar, tem que ser uma linguagem de programação, de software, de propósito final. E aí entra o Python. E por que Python? Por que não Java? Por que não PHP? Por que não JavaScript? Ou qualquer outra linguagem contemporânea aí nossa. Porque o Python é aquela linguagem que mais tem frameworks para você trabalhar com Data Science. Então, todo aquele arcabouço que a gente tem no R, que deixa fácil a análise de dados, você tem no Python também. Então, o Python não perde nesse aspecto. É por isso que todo mundo que faz Data Science, pensando na comercialização, pensando no produto final, acaba utilizando o Python. Sem falar no Deep Learning. Porque o R não está aí para Deep Learning. O Python sim. Os melhores frameworks de Deep Learning são em Python. Certo? Então, o Diego quer falar uma coisa aqui. Vamos ver. Pessoal, outra vantagem do Python em cima do R é simplesmente a questão da quantidade de dados. Vamos dar um exemplo. Você quer trabalhar com muitos dados. Muitos dados, aí fala o que é muitos dados. Que hoje em dia, muitos 2 mil dados, 5 mil dados, não é muita coisa. Eu fiz o teste, por exemplo, na faixa de 8 milhões de registros. Executando um algoritmo muito simples no R e depois fiz a implementação no Python. O próprio R não executa muito bem. Às vezes ele consegue executar dependendo da quantidade de memória que você tiver no seu computador, mas vai demorar muito. E eu estava de saco cheio disso quando eu mexia com o R que eu falava, por que demora tanto? Fui no próprio site do R, na documentação, se eles não tiraram isso de semana passada para cá, lá eles falam que o R não foi projetado para rodar grandes quantidades de dados. No próprio site deles fala. Então, aí quando você entra num contexto que você precisa trabalhar com muitos dados, aí você fica um pouco amarrado. Só para a gente fechar o tema, se você quer começar, quem vem de programação é muito normal, quem vem da área mais tecnológica, da área de ciência da computação, migrar para a área de data science, você vai sentir muito mais facilidade fazendo em Python e eu creio que você vai conseguir até produzir algumas coisas bem melhores com Python do que com o próprio R. Quem já sabe bastante R, eu vejo, veio de uma área mais matemática, fez estatística, aprendeu R, e o seu trabalho é análise de dados, cara, eu não vejo tanto benefício em você aprender Python nesse sentido, é mais uma coisa para você aprender, foca lá. Eu já trabalhei com uma equipe que tinha um cara que só sabia R e a gente deixava ele fazer o que ele fazia de melhor, análise de dados, dá os ensaios para a gente, botar as coisas em produção depois, deixa para a equipe de colocar as coisas em produção, não força o cara que não sabe, aprender uma linguagem só por ser cômoda para você. É mais ou menos esse ponto. Então, só começa, escolhe uma, começa, estuda, se você vir da área tecnológica vai ser mais fácil Python, então fica só essa dica que eu dou. Vamos dar continuidade. Esse é só um gráfico interessante que é feito todo ano, o Kaggle, que é uma das maiores plataformas de data science, comunidade de data science, eles fazem uma pesquisa sobre quais tecnologias vocês estão utilizando, cientista de dados. É uma das perguntas, tem várias lá, e vocês podem entrar no link ali. E assim, pelo menos, segundo essa nossa amostragem, Python está na frente. Eu só queria deixar isso claro. Na verdade, gente, em vários aspectos. Vamos observar o gráfico, vamos analisar. Então, nós temos ali o Python, no sentido de linguagem mesmo, na frente. Temos o Jupyter também, que pode ser usado Python, o Randup com o Hive ali, o Spark, também pode ser utilizado Python. Então, a gente está na frente. E vamos cair também em outra perguntinha polêmica, que geralmente acontece bastante, que é, qual o perfil mesmo desse profissional? O que eu preciso saber para começar a atuar na área, ou pelo menos para eu sentir que eu posso dizer que eu sou um cientista de dados? Assim, de cara, a gente entende que ciência de dados é uma área transversal, multidisciplinar. Você vai precisar de conhecimento do próprio negócio que você está analisando. Não faz sentido você gerar uma análise de um meio que você não conhece. Você cair em muitos erros grosseiros, digamos assim. Você precisa ter conhecimento óbvio de estatística e de análise de dados mesmo, que não envolve só estatística. Pode colocar machine learning no meio. E, pelo menos, você vai precisar ter um conhecimento muito bom em storytelling e visualização. Ou seja, se você não conseguir passar o que você identificou, o seu insight que você gerou, você falhou no seu processo de análise. Porque o que é o resultado final desse processo? É gerar mudança de decisão. Quem tem o poder de mudar a decisão? Não é você. Você vai estar apresentando isso para alguém que tem o poder de mudar a decisão. Seja o seu gestor direto, seja o dono da empresa. Então, por mais que você faça a melhor análise do mundo, chegue no melhor resultado, se você não conseguir passar isso de uma forma clara, porque ele não sabe estatística, ele não vai entender que o desvio padrão está alto. Ele, às vezes, não sabe nem o que é desvio padrão, cara. Então, cabe a você, como cientista de dados, fazer esse meio que é pelo data vis. É por isso que eu consigo, pelo menos, enxergar essas três diretas. Bom, pessoal, vocês estão vendo aqui na imagem que são muitas áreas do conhecimento. E aí, muita gente se pergunta, nossa, quanto tempo eu vou demorar para saber tudo isso para conseguir fazer uma análise de dados, virar um cientista de dados? A verdade é que são raros os profissionais unicórnios que conseguem todas essas capacidades. O mais comum é você ter uma equipe de data science, certo? Então, tem um cara da visualização, um cara bom para fazer dashboard, para mostrar para a gente os dados. Tem um cara bom para fazer análise, talvez o cara bom da computação, para fazer o software, engenharia de software, essas coisas. Pode ser que uma pessoa, ela pegue mais do que uma dessas áreas. Por exemplo, o cara que faz a análise, ele também faz o software. Mas é muito raro você achar um profissional que tem todas essas competências. principalmente quando a gente vai na questão do negócio. Essa aqui de baixo, é a do negócio. Então, imagine, você, beleza, você estudou lá data science, agora você sabe fazer análise de dados, você sabe fazer software, estudou computação, você sabe fazer visualização da informação, você tem tudo isso. Mas você não entende nada, por exemplo, de medicina. E os seus dados são da medicina. Então, além disso tudo, da parte técnica nossa, de computação e tal, você ainda tem que ter o conhecimento do negócio. E muitas vezes, você precisa de um profissional dessa área. O que você acha, Diego? Na verdade, seria nosso sonho, ser um profissional unicórnio, saber de tudo, ser fera em estatística, ser fera em algoritmos, em tudo. Mas a verdade não é assim. Então, ser um bom profissional, você tem que conseguir, nessa área, identificar qual que é a sua área de atuação. Hoje, nós temos profissionais só voltados para a área da visualização de dados. Temos também profissionais que ficam expertos só na parte lá do machine learning, do deep learning. Então, você tem que conseguir identificar quais são as competências que você acha. Oh, isso aqui eu gosto de estudar, eu me encontro com isso aqui. Então, eu gosto até de brincar com meus alunos, com quem vem me perguntar sobre ciência de dados. Quando eu estava fazendo um mestrado, eu segui uma linha, desenvolvedor, desenvolvedor, desenvolvedor. Aí, no mestrado, eu fiz uma disciplina de mineração de dados. Quando eu vi aquilo, parece que as nuvens se abriram, o sol, igual o rei leão, sabe? Eu olhei para aquilo e falei, cara, agora a minha vida, tudo que eu estudei faz sentido. Então, eu decidi que a mineração de dados é minha área de estudo. Ah, estudo também estatística, um pouquinho de álgebra linear, cálculo 1, estudo também, mas para conseguir entender. Então, é bom você tentar enxergar qual daquelas esferas você quer se encontrar. Porque abraçar o mundo, dá não. Só para a gente finalizar, quem tiver pergunta, o pessoal pode parar a gente e perguntar, fica à vontade. Só para a gente fechar esse tópico, a área de dados, ela funciona muito mais como uma área do que como um cara que sabe tudo. E quando eu falo como uma área, como uma equipe, de fato. Alguém que está mais ligado ao negócio, alguém que consegue movimentar dados entre as bases, o data engineer, e o cientista que consegue, de fato, fazer as análises. Então, isso é um pitaco até para os gestores que talvez estejam aqui. Não pense que aquele cara que você colocou para fazer o curso, ele vai conseguir dar o resultado que você quer se ele estiver sozinho. Pense como uma área dentro de sua empresa, que é a área de dados. E a área de dados tem todas essas competências justamente para entregar o resultado. Falar um pouquinho até da própria metodologia, e isso é um problema que eu vejo dentro das empresas que estão começando a montar essa área de dados, que elas tentam aplicar projetos de dados usando a mesma metodologia de projetos de software. E é compreensível, porque ele só sabe a metodologia de processo de software. Então, ele vai tentar encaixar aquela nova ciência dentro desse processo. Só que tem alguns problemas aí. Pessoal, alguém quer arriscar aí qual seria o problema, a diferença em você fazer um projeto de data science ou então um projeto de engenharia de software? Alguém quer falar sobre isso? Bem, eu vou chutar, não sou da área, tá? Vem da biológica. Mas, pela boa experiência que eu tenho, no caso, desenvolver um software seria uma metodologia específica, ou seja, ter um padrão, entre aspas. Já a data science, não. Como eu posso implementar em várias áreas distintas, automaticamente eu tenho que ter uma metodologia mais flexível. Seria isso? Não sei. muito boa a sua análise. Palmas para ele, pessoal. Isso sim. E tem mais. Data science envolve um risco muito maior do que a engenharia de software. Data science é pesquisa. O próprio nome já diz ciência, não engenharia. Então, você está focado em fazer uma análise, não fazer a construção de algo, como o caso da engenharia. Ou seja, em engenharia você tem passos muito bem estabelecidos. E quando você vai fazer um software, qual que é a entrada? São os requisitos. Você trabalha com os requisitos lá no início e depois você constrói a solução. No caso do data science, você trabalha com a entrada do início até o fim. O seu esforço com essa entrada em tentar entendê-la, em tentar padronizá-la, em transformá-la do jeito que você precisa é muito maior. Você tem muito mais trabalho com isso. Tão grande que às vezes não compensa. Ou então, simplesmente não dá para fazer. E aí é que mora o risco. Você pode querer fazer um projeto de data science, mas você não tem dado suficiente. Ou então, o seu dado não tem qualidade. Essa é a, vamos dizer assim, a principal diferença. Porque a gente tem esse risco na entrada. O que você acha, Diego? Uma pergunta. Uma pergunta. Eu queria fazer uma pergunta voltando um pouco ao tema que vocês tinham falado. É em relação ao gestor colocar um cara específico ali para lidar com dados e que isso acaba não sendo viável para o modelo de negócio da empresa. Só que contratar uma equipe de profissionais à primeira instância para alguém que está começando um projeto de ciência de dados também financeiramente não é viável para o gestor. Então, eu queria saber pelo lado de vocês quais seriam os passos iniciais realmente para uma empresa começar uma implantação de uma cultura de dados e como desenvolver essa área dentro do negócio para que ele seja mais movido dentro dessa área. A gente vai chegar lá. A gente tem um slide só para ele. em relação a que o Otávio tinha falado acredito que definir bem o processo ele é fundamental dentro da ciência de dados. Quando você faz um projeto você tem muitos riscos. Imagina só chega um cliente para você e fala olha, na minha empresa tem os dados aqui e agora quanto é que você cobra aqui para fazer essa análise e me dar essa análise aqui. Eu quero inteligência artificial no meu negócio. Aí você pega e fala ah, não isso aqui dá para fazer isso e isso aí você imagina lembra dos vídeos do YouTube que você viu e fala ah, agora eu vou dar show aqui. E você não tem um processo definido não aplica uma metodologia não faz a ciência de fato e você acaba não conseguindo resultados. aí como é que você faz não consegue fazer uma entrega então assim a questão do software a gente consegue mensurar algumas coisas já no data size tem coisa que a gente tem que ter mais cautela né seria essa. Oi já que a gente sabe que o que a mineração é altamente dependente de dados e diferente da engenharia de software que é um processo criativo e construtivo não depende dos dados necessariamente para estar pronto qual que é a opinião de vocês que impacto que por exemplo a lei geral de proteção de dados poderia trazer para a bolha no geral da ciência de dados da inteligência artificial que é altamente dependente de dados e provavelmente daqui a um ano vai começar esses dados a serem um pouco mais escassos do que está sendo hoje né você fala em relação a última essa que foi aprovada a lei atual mesmo de proteção isso é assim eu vou dar a minha opinião o Marlison vai falar também eu tenho uma opinião um pouquinho ah tá eu tenho uma opinião um pouquinho até eu acho que os dados eles tem que ser público o máximo que pode né a lei eu não sei dizer exato aqui para você como é que ficou a formatação dela porque eu li só a primeira versão mas nós já entregamos muitos dados nossos o tempo todo aí a gente tem um negócio que regula aí quem regula quem cria leis em cima disso ah nosso congresso aí eu fico pô nosso congresso que não sabe de nada aí você começa a ficar será que vai ajudar ou vai prejudicar então assim eu acho que é uma coisa que ainda está muito em formação assim na minha opinião é uma coisa que está em formação agora é importante para que dados sensíveis não fiquem espalhados ou seja que a empresa seja responsável as empresas os negócios em si né que eu estou generalizando aqui sejam responsáveis pelos dados sensíveis que nós temos né saiu ontem eu acho que uma multa que a Google recebeu foi o Facebook não sei exato sobre em cima das propagandas que pegavam os dados das crianças de maneira bem louca sabe eles mudaram toda a questão de negócio deles em cima dos anúncios para crianças agora né já vai valer nos próximos dias então assim minha opinião é que em alguns aspectos pode prejudicar porque eu não sei como é que vai ficar a formatação disso porque quando a gente fala em análise de dados a galera dos nossos políticos começam a querer correr igual barata quando você acende a luz do assado da cozinha né até porque eles não tem essa noção técnica que a gente tem e outra coisa se você pegar projetos como o Serenata de Amor por exemplo que pega os dados lá da Câmara do Deputado e mostra com que os caras estão gastando o dinheiro público imagina se tivesse dez iniciativas dessa imagina se nós aqui em cada um dos seus estados pegássemos isso começássemos a aplicar nos dados do nosso estado do nosso município né então o que eles estão tentando esconder então às vezes só complementando um pouco assim até fazendo o contraponto pra mim o que é público tem que ser público dado público gestão pública tem que ser o mais transparente possível o que é privado não meu dado privado eu não quero que eu quero ter controle sobre ele então sim eu apoio e respondendo assim direto a sua pergunta eu não acho que vai ficar escasso os dados isso não vai acontecer vai nos dar um pouco mais de trabalho pra ter acesso a ele e como deveria ser na verdade se você soubesse o quanto de informação de certa forma a gente tem vamos dizer de vocês e quando fala a gente eu falo os analistas de fato vocês ficariam com medo de verdade então assim dá uma camada de proteção que é uma área que tem que crescer que é a própria proteção do dado isso é uma área que hoje se fala tudo que se fala na verdade ainda não está se aplicando se fala a nível de tem que ter tem que ter então acho que a lei ela vem pra proteger vocês então há uma diferença do que é público tem que ser público deputado é gestão pública é nosso dinheiro e aí tem que ser transparente outra coisa é o nosso dado privado e aí sim faz sentido a questão da lei vamos só dar um caminhamento senão a gente também não consegue fazer o nosso prazo aqui mas só pra finalizar dentro das metodologias a gente sim tem metodologias específicas de projetos de dados e antes de você começar de fato eu queria botar o seu projeto de dados dentro de uma metodologia de Scrum por exemplo cara, para um pouco e lê sobre as metodologias que são voltadas para análise de dados porque elas sim conseguem fazer um planejamento melhor do que a princípio é arriscado como o próprio Otávio falou você começa uma análise ou projeto de dados você pode simplesmente morrer na primeira etapa que é eu não tenho esse dado e aí você entendeu então sim algumas metodologias tendem a ter isso dentro dela e o que a gente faz depois de você chegar e não ter esse dado então a CRISP é uma das mais famosas mas tem as outras duas KDD e CIMA então fica aí só como dica vamos dar e aí que a gente cai na pergunta do nosso colega que é opa como vender Data Science dentro da minha empresa e como essa equipe pode fazer de fato a diferença bom pessoal eu sou consultor na área o Marston também é o Diego também é mas eu também atuei do lado de você estar dentro da empresa e quando você é consultor e alguém te chama para falar sobre Data Science ah eu tenho um projeto aqui que dá para fazer Data Science e tal as pessoas já estão naquela vibe elas já querem fazer o projeto mas quando você trabalha numa empresa e você quer fazer Data Science com os dados daquela empresa ou os dados que ela tem acesso e ninguém está aí para isso é uma situação muito mais complicada e eu já estive nessa situação também então aí vem assim ah não mas para a gente fazer Data Science vai precisar do estatístico vai precisar do cara de negócio vai precisar aquilo que a gente falou não necessariamente você pode começar pequeno você pode começar fazendo uma análise e gerar uma visualização o mais interessante para vender isso dentro de uma empresa é a visualização o cara da diretoria o cara da presidência enfim ele não está interessado se o seu algoritmo tem 80 90% de acurácia ele quer ver um gráfico bonito que ele consegue ter uma decisão com aquele gráfico então se você consegue fazer uma análise e gerar uma visualização pode até ser o que a gente chama de BI mesmo isso já é um começo porque dali você consegue colocar um pouco mais de ciência e aí vai colocando e aí as pessoas vão vendo que aquilo realmente tem uma oportunidade e aí pode ser que você cresça a equipe e assim vai então comece pequeno comece com o que você consegue fazer seria esse o meu conselho só concordando também com o meu colega assim eu sou consultor na área e você no papel de consultor ele está ali pagando para você falar alguma coisa e ele tende a concordar até porque na visão às vezes você tem de fato razão no sentido porque você está sendo contratado porque você está no nível de conhecimento que você consegue de fato responder aquela pergunta então quando alguém contrata um consultor na área ele vai escutar o que a gente vai falar só que muitas vezes eu estive em equipe para dar consultoria e a equipe interna estava falando a mesma coisa ele só não estava escutando a equipe interna dele eu falo pessoal assim o pessoal aqui dentro já está no caminho certo então vamos dar voz a sua equipe interna embora eles possam ter ali um ou outro detalhe vamos dizer um erro metodológico alguma coisinha mas eles já estavam no caminho certo só que ninguém estava escutando então assim para fazer data science dentro de qualquer empresa precisa primeiro só ter dado se você já tem a informação o dado está lá cara você pode começar e comece pequeno não tente pensar em resolver todos os problemas porque o risco é muito grande e um projeto data science dando errado você perde menos ainda a chance de aplicar um próximo então pense sempre em projetos pontuais provas de conceito mesmo não pense ainda vamos colocar isso em produção como é que vai ficar automatizado não cara começa pequeno gera um relatório gera uma visualização tenta focar no valor daquilo quanto menor mais que trazendo valor já é alguma coisa você vai ganhando confiança dentro da sua instituição para um aumentar o budget aumentar o quanto você pode gastar ali ah precisamos contratar mais alguém pô a área já está entregando alguma coisa ou preciso de mais tempo livre porque na maioria das vezes você vai estar fazendo isso no tempo extra porque você ainda está fazendo outro trabalho então fica nesse foco de começa pequeno não tenta resolver todos os problemas não eu trabalhei num projeto que envolvia dados para setor público trabalhamos com 20 bilhões de registros era para detectar fraude em cima do Bolsa Família detectei as fraudes apresentei os resultados resultado quase cortava minha cabeça governador chamou prefeitos me chamaram toda hora me ligando eu falei pronto agora estou ferrado chegou mostrei os dados eu falei eu tenho certeza da minha pesquisa mas essa pessoa aqui um prefeito falou assim eu conheço ela não tem condições de receber Bolsa Família não ela é funcionária lá da prefeitura eu falei opa então minha pesquisa deu certo porque eu queria detectar as fraudes detectamos as fraudes e eliminamos queria dizer que às vezes nós aplicamos a ciência de dados no nosso meio ou mostramos as informações só que às vezes os próprios gestores eles não querem ver a verdade então tem que ter um pouquinho de cuidado no ambiente que você está e como é que você mostra isso da primeira parte alguém tem algumas dúvidas mais dessa parte de metodologia e tudo vamos falar um pouco das ferramentas mesmo e até do que a gente usa de frameworks e ferramentas e até benefícios e problemas com algumas delas porque é comum a gente começar na área você começa lá quais são as ferramentas mais utilizadas até por aquele gráfico a gente consegue ter uma ideia mas a parte boa é que cara como data science é uma área que está em bastante crescimento a gente tem vários sabores ou seja a gente tem várias formas de fazer o nosso trabalho de gerar os resultados de entregar a visualização cabe você identificar o que melhor se adapta a você a gente tem ferramentas que é direcionada a programação então você precisa saber programação e tem aquelas que não são direcionadas você não necessariamente precisa saber programação eu conheço cientistas de dados muito bons que simplesmente não sabem programar ele sabe estatística sabe modelar mas não tem uma dificuldade enorme em programar usou ferramentas entre aspas prontas de caixinha para dar um resultado muito interessante e que trouxe valor ele veio aprender programar depois então vamos falar algumas delas aqui fazer até alguns comparativos principalmente com na esquerda você tem ferramentas um pouco mais prontas que são de caixinhas mesmo para fazer análise e na direita nós temos ferramentas mais a nível de programação onde você realmente tem que meter a mão na massa e fazer aquela a programação mesmo direto bom pessoal aqui tem mais mais um embate né eu vou utilizar uma ferramenta pronta como essas que estão de cá ou vou utilizar um framework como aqueles que estão de lá essa dúvida pode estar na cabeça de muitos que já estão começando projetos e tal com as ferramentas prontas você não precisa de programar a gente vai ver uma imagem aqui que você coloca caixinhas é bem simples com a outra não você já tem que conhecer a linguagem você tem que conhecer o paradigma do framework e aí entra esse debate né por que utilizar um framework se eu tenho ferramentas que me dão já a análise de dados quase pronta ou pronta na minha opinião essas ferramentas elas não são tão flexíveis e nem sempre elas possuem o estado da arte ou seja a tecnologia de ponta aqueles algoritmos que são os últimos que saíram né então você vai utilizar na grande maioria algoritmos clássicos se você precisar de uma customização você não necessário talvez você não vai ter né se você quer construir uma solução final essas ferramentas elas focam mais em fazer a análise e não necessariamente construir um software inteiro certo então a minha opinião é essa né se você deseja fazer análise e simplesmente que você tem um dado lá e quer chegar a uma conclusão talvez uma ferramenta como essas que estão de cá seja mais interessante mas se você quer fazer uma solução você quer vender isso né você quer comercializar então talvez você tenha que realmente programar utilizar um framework e tudo mais o que você acha Diego na verdade eu acho que tudo começa com uma pergunta eu quero fazer análise de determinados dados dados ou eu quero fazer negócio com isso né porque dependendo da sua resposta você pode usar as ferramentas são mais fáceis para fazer aplicação por exemplo ali no lado direito meu né o Qname ele é uma ferramenta muito boa tem muitos algoritmos implementados nela você pode usar Python também você pode aplicar o R lá pode aplicar o Eka que é do Java lá também você pode fazer o que você quiser tudo só que você vai confiar toda a sua análise comercial né você vai confiar toda a sua modelagem em cima de uma ferramenta que você não sabe se pode deixar de existir amanhã aí você calcula seu risco em cima disso a vantagem da codificação por exemplo usar o Python para aplicar que mesmo que aquela biblioteca deixe de existir você pode reconstruir aqueles passos e com certeza a comunidade vai abraçar um outro projeto similar ou melhor que aquele que foi descontinuado né então eu acho mais seguro quando você pensa em aspecto de negócio ah vou fazer uma análise aqui para aprender começa com as ferramentas mais simples só dando a dica final desse tópico assim aprendam o método o método indifere da da linguagem que você está usando o método indifere da ferramenta que você está usando se você conhece o método você vai entender ele em diferentes plataformas porque aí sim você começa a ser um cientista e não simplesmente um cara que sabe usar uma ferramenta A ou uma ferramenta B então foquem nisso foquem no método eu gosto bastante das ferramentas um pouco mais de modelagem isso aqui é fácil para você mostrar para quem não conhece é fácil entender a modelagem aqui mas eu uso a parte de cá porque eu preciso colocar as coisas em produção eu preciso que as coisas tenham uma performance exata etc então assim aprendam o método e depois você tenta ver a caixinha que você está tá fica a dica aí agora de como começar na área assim tem várias dicas aqui eu acho que a principal é entrem nas comunidades e estudem o que nas boas comunidades a gente tem o Kaggle quem não conhece o Kaggle aqui o Kaggle é simplesmente uma comunidade de ciência de dados que tem competições lá dentro é bem colaborativa ou seja você pode ver o trabalho das outras pessoas a análise das outras pessoas eu particularmente aprendi muito olhando a análise de outras pessoas então fica a dica aí pra entrar tem a comunidade do Data Hackers então entrem lá também tem muita gente boa lá tem 8 mil pessoas pra trocar experiência trocar informações interessantes e cursos você às vezes não quer fazer o mestrado não quer fazer o doutorado tem vários cursos abertos até que você consegue obter esse tipo de conhecimento só não fique com a esperança de que é pra 24 horas de que é pros próximos 3 meses é um crescimento contínuo de aprendizado bom pessoal desse lado aqui a gente tem o Deep Learn Brasil que é a comunidade que a gente faz parte depois vocês pesquisam lá no Google se tiver curiosidade Deep Learn Brasil grande parte dos pesquisadores dessa comunidade eles são da UFG são doutorandos mestrandos ou mestres ou professores enfim e lá a gente tem o programa de mestrado e o programa de doutorado pra quem não quer ir pra área acadêmica mas quer ter o conhecimento o que eu sugiro é que vocês peguem as disciplinas como aluno especial lá a gente tem disciplina de inteligência artificial disciplina de computação evolutiva disciplina de Deep Learning processamento de linguagem natural todas as disciplinas da área de Data Science a gente tem no programa de mestrado doutorado lá no UFG de graça se você quer pegar uma disciplina dessa você só precisa de entrar lá no site do INF e verificar quais são as datas pra que você consiga pegar se eu não me engano vai abrir agora pro ano que vem então daqui uns dias já vai abrir pra você conseguir entrar no ano que vem e é de graça certo? pra quem quer começar muito interessante pessoal vamos partir pras perguntas a gente vai deixar 10 minutinhos pras perguntas que não foram feitas no processo e agradecer vocês por estarem aqui e a gente tem vários adesivos aqui então se poderia especificar uma diferença se poderia especificar uma diferença pra data science a nível de mercado e a nível acadêmico um pouco como isso é uma pergunta bem interessante porque na minha visão o colega aqui perguntou se eu consigo especificar ou até se há uma diferença de data science pra academia e data science pro mercado na minha visão na verdade todo acadêmico é um cientista de dados a gente parte do princípio que a gente tem hipóteses a gente quer responder essas perguntas responder essas hipóteses com metodologia então na verdade o data science sempre existiu na parte acadêmica então o mercado na verdade que pegou a metodologia científica e está aplicando nas perguntas de mercado porque a gente já faz isso na academia quando a gente publica um artigo a gente simplesmente começa com uma hipótese cria uma metodologia pra responder aquela hipótese chega no resultado discute o resultado esse é o processo metodológico que agora o mercado pegou deve pegar justamente pra responder as perguntas dele com base científica então na minha visão não é bem uma diferença a gente sempre fez ciência de dados o mercado que agora está aplicando essa metodologia eu sou mestranda da UFG e você sabe como mestrando também que quem manda na gente é o orientador então a minha orientadora quer que eu faça a minha pesquisa meio híbrida parte Python parte R integrando essas ferramentas existe essa possibilidade que eu ainda não consegui encontrar algo que me deixe isso claro ela quer que eu faça análise utilizando R e Python na verdade tem como sim tá gente pra esse tipo de análise misturando pegando o que há de melhor em todos os mundos da data size eu aconselho ferramentas como o Kinemi o RapidMine tem outras a diferença é que o RapidMine é pago né então e ele é caro o Kinemi é é da nossa comunidade é aberto então tem como você pegar e você configurar os blocos de forma que você consiga usar a parte do R que você precisa e o restante implementar no Python usando o melhor dos dois mundos né e é muito simples muito tranquilo trabalhar com isso não só na parte acadêmica isso é até uma pergunta da própria equipe de dados né como eu falei eu já trabalhei com uma pessoa que já trabalhei com uma pessoa que só sabia R ele era bom naquilo a gente trabalha o Impact então sim tem como mesclar e tem ferramentas que facilitam vamos dizer essa mescla por exemplo até o próprio MLflow vou deixar aqui em aberto que a gente tem uma palestra só de MLflow vai ser que dia? amanhã aqui na campus então pode vir que você vai vai gostar bastante